Olá meninas, tudo bom? Faz bastante tempo que eu não faço vídeo no vlog Os dias estão meio corridos Mas hoje eu vim fazer um vídeo muito especial pra vocês Quem assiste meus vídeos no meu canal do Youtube Sabe que sempre aparece algum bicho por ali que Começa a pedir carinho, cachorro que pede carinho Cachorro que rouba coisa e sai correndo Arara que grita que nem agora, né? Eu o tempo inteiro assim Então eu vim mostrar pra vocês Os meus animais de estimação E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Eu vou começar mostrando os cachorros Depois eu vou mostrar os cavalos E depois eu vou pras araras Então é isso, vamos lá comigo ver todos os meus animais Beijo Meninas, esse daqui é o Otto Ele é um cuvas É uma raça húngara, ela é rara Parece um urso polar, né? Ele não fica muito parado O Otto também já deve ter uns 9 anos por aí E essa daqui é a Mel Ela tá peladinha Mas ela é da raça coli Mel! A gente tosou ela porque o pelo dela tava muito comprido E aí ela tava passando calor Então a gente resolveu tosar Né, Mel? Eles ficam soltos à noite Porque eles são cães de guarda Então a gente deixa eles soltos à noite Pra própria segurança da casa Esse daqui é o Vitinho Ele é filho do Vito Aquele grandão Que eu já mostrei no meu Instagram Arroba Gavileal Maceguim O Vitinho ele é meio dado assim Ele é meio sapeca Ele bola, ele brinca Mas ele é bonzinho Ele não é bravo não É porque ele é mais crianção assim, sabe? Mais adolescente Então é espuleta Esse daqui é o Vito Ele é o pai do Vitinho O Vito é da raça Bernese Mountain Dog Ele já é mais velhinho assim Quantos anos ele tem? Oito? Nove Ele tem nove anos Já tá velhinho, né Vito? Mas ele é o meu gordão Ele é muito gostoso de pegar De puxar Ele já é mais dócil Ele dorme no quarto dos meus pais Do lado da cama Ele já é, sabe? De pedir carinho De pedir atenção É um fofucho Não pode Ele é seu filho Não pode É seu filho Amigos para sempre Agora ficaram amigos de novo É assim que eu gosto Bonitos Amigos Esse daqui é o Fred Eu mostro ele bastante No Instagram Arroba da Bileal Mas tem que tirar muita foto dele Ele tem uma roupa de joaninha Bem, eu não sei Tem muita coisa divertida Ele tem um chapéuzinho Né Fred? O Fred Ele é um espitz alemão anão Mas também é conhecido como Luda Pomerânia Ele é pequenininho assim mesmo Ele já é adulto Então ele não vai crescer mais do que isso Ele deve ter no máximo Uns três quilos Três quilos e meio E o Fred é mais espuletinho Assim Ele aqui no colo É um doce Um anjo Mas você coloca no chão Ele gosta de pegar meus ursinhos de pelúcia E sai correndo Inclusive eu tenho um ursinho de pelúcia Que esse danado aqui comeu, viu? Essa daqui é a gotinha Ela é gota de prata Ela é um mini horse Ela fica junto com o poker Ela chama gotinha de prata Porque quando ela era pequena Ela tinha um monte de pintinha preta com bolinha Mas agora já saiu ela inteirinha branca Esse daqui é o Don King Ele também é um mini horse Ele não é castrado Ele é garanhão Então ele fica separado dos outros mini horses Né? Ele já veio com esse nome estranho Mas é engraçadinho, né? Ele às vezes morde Por ser garanhão Porque ele é um pouco medrosinho Ele tem um pouco de medo de chegar perto Ele rouba as coisas e sai correndo Mas ele também é um mini horse Ele é castrado E a gente pegou ele quando ele já era adulto E ele sempre foi assim Meio, sabe? Mais arisco Não gosta muito de chegar perto Mas ele se dá super bem com a gotinha Isso que importa, né? Esse daqui é o tesouro da prata A gente chama ele de tesouro Ele era o sonho da minha mãe Porque quando ela era pequenininha Ela sempre quis ter um cavalo preto E ela ficava arranjando jeitos De convencer o pai dela Falava que ia colocar no quarto E ficava fazendo conta Pra ver se ia dar pra dar ração O tesouro ali também é garanhão Ele não é castrado Ele é meio lusitano com árabe É isso, mãe? É, ele é meio lusitano com árabe Ele é bem pretão assim É bem bonito, né? Essa daqui é a Lula É faladeira Ela é uma arara Ela é canindé Ela tem essas cores assim do Brasil É muito linda, né? E a Lula já é mais faladeira Ela fala bastante Quando a gente atende o telefone Ela já vem falando Alô, oi, tudo bom? Já dança Você cantar, tirei o pau no gato Ela começa a dançar É quem frete as câmeras Ela tem vergonha, entendeu? Fala assim Não pode bicar É mais cabeça Então é isso Lula Chama ela Lula Ai, 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 Lula Ai, Lula Não Não pode Oi, Lula Essa daqui é a Tuca Ela é uma ecletus Que é uma papagaia australiana Ela tem umas cores meio diferentes Assim, ela é mais vermelhinha Com azul Ela não tá na minha mão Porque ela é danada Ela bica mesmo Ela só gosta da minha mãe Do resto é brava com todo mundo Faz barulho de que tá arrosnando Né, Tuca? Falei assim Eu sou peste Eu apronto Eu apronto A Tuca Ela na verdade foi uma doação A gente recebeu ela Lembrando que todos os nossos bichos Eles têm o... Eles são autorizados pelo Ibama Tem anilha E tem nota fiscal Então todos eles são legalizados, viu? Essa daqui é a Lula 2 Ela na verdade foi a nossa primeira Lula É que a outra ela foi adotada por nós E essa Lula aqui Ela já é mais brava Porque ela convive com o Elvis Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Esse daqui E os dois são extremamente bravos Então por isso que eu não encosto Não pego no braço Porque eles bicam mesmo Mas todos têm anilhinha Tudo certinho Conforme o Ibama pede Então esses são os meus animais Me desculpa se eu deixei de mostrar alguns Eu acabei deixando de mostrar a minha coelha Porque ela tá presa por causa dos cachorros E eu tenho medo de soltar enquanto eles estão soltos Porque eles avançam mesmo Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha E se inscrevam aqui embaixo no meu canal Pra muitos outros vídeos Beijos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto